Música Ora, sejam bem-vindos ao episódio número 8 aqui do Alan Wake American Nightmare Estamos de volta ao observatório e vamos então decidir para a mão Que agora é que vão ser elas Vamos ver o que é que a gente faz para aqui Um bocadinho no outro episódio viemos de um hotel Em que repetimos basicamente ali o final, não sei bem porquê E só espero que agora não tenhamos que fazer o mesmo Para senão torna-se muito repetitivo Venha aqui, venha ali, venha lá É bem isso que eu quero Bem, eu tenho as chaves do observatório por isso Checkpoint feito Mas a câmera está aqui Olha aqui a câmera Então Qual foi a parte Que não percebeste Que cena Estou a apanhar atrás de manuscritos Então mas Ah, já percebi Estou-me adiantar serviço Eu vou ter que ir buscar a câmera Como fiz outra vez Não sei porquê Estou-me a repetir basicamente as cenas Mas com um nível de dificuldade maior Mesmo assim Há um bocadinho absurdo Ou é melhor que inventaram o jogo Sinceramente Ui Estão bom A câmera estava para aqui Estava neste carro aqui, né Neste carro que não tem Ok Então E aqui também não está nada Aqui temos aqui Nada Hum Vamos aqui para o ponto Que nos está a indicar No No radar Mas é que Se não Deliver Ora seja Entregas Pois não Pois está difícil assim Esta parte da 15 vitrine não abria Mas convém sempre confirmarmos Temos de ir por aqui Pelos vistos Não há grandes Andanças Isto não faz nada Está parecendo de ouvir alguém, não? Ah, cá está o outro carro Cá está a câmera Exatamente Não é no mesmo sítio E agora sim Vou voltar então ao telescópio Já com a câmera na mão Tal como da última vez Que ela nos pediu para ir buscar a câmera Ah, pá Eu vi os pássaros malucos Não coga a gente Está aqui, ó Fostes Reload Acostas para o bicho Ah, mas vem mais É só este Ele deu um ao fundo a saltar Um não, olha Só mais que as mães Melhores, não tenho tempo para vocês Eu tenho que dar ao slide Tenho de ser Guarda os sapatos Arrancas, seu negro Calcanhares na peida Isso, não me pás espalhar Faz ir uma finta a Ronaldo Olha isto Visto, olha Está cansado, cabelo Está cansado Ok Calma E fui Chupa-me um luz Ah, agora assustei-me Vi os pássaros de entrada Até me assustei Ah, não vou ver televisão Tenho mais o que fazer Ah, temos luz Está-se bem Está-se bem Você tem que me desculpar Mas isto parece muito estranho Parece que isto tudo aconteceu antes Eu tenho a parte de remédio para o seu telescópio, docter Eu acho que podemos dar-lhe uma olhada Oh, doutora Exatamente, liga esta cena Sim, é certo E agora vejo os gatos que estão aqui debaixo Ok, deixa eu pensar A primeira vez, eles vão estar na rua de cura de primaria No meu lado Agora é assim Tu vais ligar isto, que eu preciso de ir para ai Porque eles vêm por aqui Sim, é Eu vou cuidar Então, Lico Se você tiver o tempo, eu gostaria de vir aqui e explicar-lhe Vou assim senhora Com todo o prazer Ora, segura da primary pipes Pois, mas isso Pois, exato, já fiz isso Aquela cena de... Ok Consegui antes daquilo abrir Foi um espetáculo Já, mas eu lembro-me de ti Tiveste, tiveste Exatamente Estou realmente louco Como é que isso poderia ser? Eu não posso realmente explicar-lhe Eu acho que eu poderia chamar-lhe magia Ok, mas eu tenho mais que fazer Não vou estar aqui a perder tempo Com as histórias Do Caracacá Eu quero é Pôr mamilhas E conseguir novamente Arranca Alan Que a gente vai arranjar os... Graças dos... Dos pipes Ora Ok, esta parte de tecnológica abre sozinha Que é toda a tecnológica Agora as outras Bem Não há pássaros? Não Então vamos de Phoenix Novamente aqui aos pipes Pipeline Cá está Era aqui do lado esquerdo Se não me engano Já estou a ouvir barulho Que eu não estou a gostar Não era aqui não Raios de parta Depois é que até vinham as aranhas E o Caracá Não quero ver aranhas, hein? Senão vou ficar extremamente chateado Onde é que é a raiz? Parte do pipe Agora o pipe Aqui o... O tubo Ok, muito outro sítio, hein? É esse É para aqui agora, é? Pois não, tem um atrás Que tinha lá, acho que lembro-me Está cansadito Esperar correr Para recobrar o fogo Man, mas o... How caracces, mano? É lá para baixo Já não sei nada de nada Ah, pois havia um cara que era Vejam lá Já nem me lembro Ora Isto é sempre bom Estou no avião que era para aqui Que eu fechava aqui e tal Oh, man, oh, man O que é que se passa agora? E vê eles Que fone, hein? Fostes Reloads Ok, pelos vistos não é por aqui E é lá para baixo Vamos para aqui Vamos para aqui às voltas Vai ser para aqui, né? Na kennel Uh, eles vêm daqui Este foi Foi Isto não é tão facilmente Bem Com calma Pois é, olha até Porra de reload Está feito o reload Está feito o reload Venham eles Ixi Tomas que tenho que fazer isso outra vez, é? Então Estamos a brincar, ok? Tu Ah, pensei que estávamos a brincar Bem, estou quase sem balas Deixa-me mudar aqui para Para a Sniper Para a bela Sniper E aqui, o que temos? Drunkalo Ui Use Ok Estão ali, qualquer coisa ali atrás Oh man, oh man Oh Alan Manel Oh Alan Manel Papum Não estou a gostar de brincar Já nada, é claro que não gostaram Nadinha Ora, temos de voltar então para a Dra. Meadows Meadows Ou Whatever Ora, vou com a Sniper Porque nunca se sabe É lá para cima Acho que com calma Uou, 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 uou Que carro já vinha aí? Feita Prova-se para lá Hehehe Vou por aqui Iis-me acertando Iis-me acertando Iis-me acertando Iis-me acertando, melhor Isto está-se a apagar Isto não... Estão sempre a lixar aqui o Alan Estás bem mais perto de mim, man Tumba Corre, 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 corre Corre Estás funcionando Por favor Estás funcionando Estás funcionando Por favor Estás funcionando E vamos ter então com o Meadows E o Meadows Me que é? Se bem? Estás funcionando Estás funcionando Não pensei que era o mesmo Que tínhamos Estás funcionando Mas, ainda, definitivamente Ainda estamos a pegar Estás funcionando Isto... Alta, déjà vu Não, não Veja-me a ver Eu estou a printar agora Agora Eu gostaria de te perguntar uma pergunta Antes disso Eu queria perguntar uma pergunta Ou duas Antes de tudo Estás funcionando Estás funcionando Outro Descrito Estás funcionando Estás funcionando A mensagem ainda não está completa Qual é o teu problema? Com um canudo E voltamos ao motel E eu estou-me a passar chaval Estás quase a entrar em raids O que é isto chaval? O que é que é esta cena? Vou voltar atrás da teatro O que é isto, malhote? O que é isto? A última vez que o homem Vem para o carro Não acabou de acabar bem Ele espera evitar Essa fonte desta vez Ele espera Que o que ele Há trazido com ele A este lugar É suficiente Outra vez Outra vez Mano Vamos correr então Fazer isto Num sprint Antes de mais o reload A Serena está provavelmente fora da sua mente Mas eu vou precisar dessa chave Para que eu possa ter o poder de volta Ok Vá velhote Outra vez a mesma coisa Estás com o cio E tal Estou realmente aqui para ter o chave Para que eu possa ter o poder de volta Muito bem Quer me manter a espalha Não é? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas é muito legal Eu não sei Você está tomando o cabelo Ah E me chamando de nome Ah Estás com o cabelo Ou Você pode ser o meu médico E eu não sei Você pode estar lá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ah Eu vou só ir Ou talvez não esteja de volta, eu já tenho o código de acesso no botão, então uma vez que o poder esteja... Você deveria vir ver-me totalmente. Podemos ter divertido. Você sabe... Vamos ver como vai. Como é óbvio né. Se eu não tenho... As chaves estavam ali, mas já não vou andar à Nora. Está aqui as chaves. Check. Ligando-se que o rádio não se sentiu sozinha. Até já, babe! Tchau!